Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos em Pindamonhangaba, São Paulo, no bairro do Santana. O bairro do Santana, gente, para quem não conhece Pindamonhangaba, é um bairro muito bom, bom mesmo, hein? Aqui nós estamos a cinco minutos do centro da cidade. Cinco minutos a pé. Se você for de carro, aqui é um minuto e meio e você está na cidade. A localização aqui é excelente, muito pertinho mesmo do centro de Pindamonhangaba. Eu vou mostrar para vocês uma casa muito boa, com 410 metros de terreno e 139 metros de área construída. Nós estamos subindo essa pequena rampinha aqui, que a partir daqui, mais a garagem coberta, cabem oito carros, gente. Oito veículos. Na garagem coberta, são três carros. Eu vou mostrar para vocês esse lado aqui, primeiro, que é o lado da cobertura da garagem. E ali no fundo, vocês podem reparar, existe uma edícula. Eu vou entrar com vocês primeiro aqui na garagem, para a gente dar uma olhada na garagem, na cobertura. Olha só, uma cobertura muito boa aqui. Uma garagem bem extensa, bem larga. Cabem três carros com folga aqui, gente. Olha só que a entrada está ali, né? Nós viemos dali, olha. É um terreno grande, muito bom. Garagem excelente. E aqui na garagem já tem área gourmet. Olha aqui, área gourmet, com churrasqueira e pia. Tudo no capricho, tudo certinho. Olha aqui, gente, que legal. A garagem muito boa, larga, espaçosa, né? Aqui tem essa cobertura, essa... Essa arvorezinha aqui, que se ramificou aqui em cima, ficou muito legal. E aqui atrás, há uma edícula. Essa edícula, eu não vou entrar, está fechado ali. Tem um quarto, uma cozinha e um banheiro. Muito bem acabado, no piso, tudo certinho. Qualquer pessoa pode morar aqui, se for o caso. Não tem problema. Olha só, daqui para lá, né? Olha que legal, gente. Está vendo? Tem partes de terra, né? O proprietário tem umas plantações aqui, umas folhagens aqui, umas flores. O lugar é bem gostoso aqui, é bem fresquinho. A garagem está aqui, como nós já olhamos. A área gourmet, logo ali. É um lugar muito legal, né, gente? E um detalhe, né? Uma coisa interessante e importante, é que nós estamos aqui muito, mas muito perto do centro da cidade. Você vai a pé há cinco minutos. Cinco minutos andando, você está no centro. Nas lojas, nos bancos, né? No comércio em geral. Olha aqui a entrada. Nas comissões ali, olha. Uma entrada bonita, né, gente? Olha aqui a entrada legal. E de carro, se você sair daqui de carro, gente, um minuto e meio, vocês já estão no centro da cidade. Às vezes até é desnecessário ir de carro na cidade. Vai andando, cinco minutinhos, né? Olha, eu vou entrar com vocês aqui. Na sala, para a gente começar a olhar, esse imóvel que é muito bom. Três dormitórios, sendo duas suítes, gente. Olha que sala grande. Olha só que sala boa, hein, gente? Ventilador de teto, uma sala bem ampla. Vou pegar de outro ângulo, para vocês terem essa noção do espaço da sala, né? Olha que sala grande, gente. Janelas à vontade. Uma boa ventilação aqui. Uma sala bem arejada. Muito boa. Pé direito aqui é alto, olha. Um banheiro social. Olha aqui, gente. Um banheiro social muito bom, grande também, olha. Tá vendo? Olha aí que legal. Um banheiro muito bom, hein? A primeira suíte. Um quarto bem grande mesmo. Olha só que legal. Ventilador de teto. Um quarto muito bom. Piso excelente. Uma casa excelente, né, gente? Como vocês estão olhando, é uma casa muito boa, hein? E você vai estar morando aqui pertinho da cidade, hein? Do centro de Pimba, hein, gente? O banheiro da suíte. Um banheiro muito bom. Olha só. Um banheiro prontinho. Só está faltando colocar o box. Mas é um banheiro muito bom, hein, gente? E o quarto que é grande, né? Grande e ventilado. Ventilador de teto está aqui. Vamos lá. Aqui do lado, a sala de jantar. Olha que sala de jantar legal, gente. A casa tem pé direito alto. O piso é muito bom. Uma sala de jantar com bastante espaço aqui, olha. Olha que legal. Espaço aqui tem sobra, hein, gente? Olha o fundo ali, a sala. Olha só que sala de jantar top, hein? Muito legal, né, gente? A cozinha aqui. Uma cozinha também bem grande. Olha que cozinha grande, gente. Olha que espaço tem essa cozinha aqui, olha. Olha. Vou pegar da porta para dentro, para vocês terem uma visão melhor do espaço da cozinha. Olha que cozinha boa, gente. A sala de jantar ali ao lado, né? Aqui tem mais dois dormitórios, ou seja, mais uma suíte. Aqui é a segunda suíte. Olha que quarto joia. Ventilador de teto. Um quarto grande. Olha aí, grande mesmo. O peso muito bom. O banheiro da suíte também é muito bom, gente. Olha aí. Um banheiro grande, hein? Está faltando box, mas é um banheiro muito bom, hein? Espaço de sobra aqui. E o quarto daqui para lá. Olha que legal aqui, olha. Então, essa é a segunda suíte, hein, gente? Vamos olhar agora o terceiro dormitório. Olha o terceiro dormitório aqui. Que legal. Também bastante espaço. Ventilador de teto. Um quarto com um bom espaço. Piso excelente. Olha que legal, olha. Olha que quarto joia. Então, são três dormitórios, sempre duas suítes aqui, hein, gente? A vista daqui para a parte da cozinha e a sala de jantar. Uma vista bonita, né? Bem ampla, está certo? Vamos saindo aqui pela cozinha. Olha que legal. Área de serviço aqui, gente. Uma área de serviço muito boa, coberta. Espaço aqui bem amplo, né? Da área de serviço. Olha que amplitude aqui, olha. E tem uma pia aqui também, olha. Tem mais uma pia aqui, tá vendo? Olha. Olha a cozinha ali, olha. Olha que legal. Vejam que é uma casa ampla, né, gente? Bastante espaço, né? Ali do lado tem mais um pequeno quintal. O corredor aqui é largo. Eu estou percebendo aqui, gente, no mínimo tem dois metros. Se não tiver mais, dois e dez de largura esse corredorzinho. E aqui atrás tem esse quintal, olha, que você pode aproveitar de alguma maneira. Olha, é um espaço muito bom aqui, viu? Olha que legal. O pessoal plantou aqui cebolinha, umas coisas, né? Olha que legal. Você pode utilizar de uma outra forma, né? Fica a seu critério, tá certo? Um bom quintal, um bom quintal, um ótimo espaço. Esse corredor largo aqui que eu falei, que eu acredito, tem dois, dois e pouco de largura. Uma casa muito boa. Em Pindamonhangaba, no bairro do Santana. Legal, né, gente? Uma casa interessante, né? Pessoal, nós olhamos todo o imóvel, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, antes de falar o preço. Os proprietários, eles aceitam apartamento com dois ou três dormitórios em Pindamonhangaba como parte de pagamento. Será analisado, será bem-vindo, tá bom? Nós olhamos todo o imóvel, terreno com 410 metros, área construída 139. Essa propriedade está completa, documentação ok, escritura, matrícula, tá tudo certinho, gente. Os impostos todos em dia, ok, para você. Estamos no bairro do Santana. O valor desta casa está por 520 mil reais. Se você se interessou, entre em contato comigo, manda uma mensagem ou liga para mim. Eu trago você em visita. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, compartilhe o vídeo, façam seus comentários e deem o joinha. Gente, eu sei que vocês fazem os comentários, eu vejo, mas algumas pessoas não dão o joinha. Deem o joinha, tá bom? A todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado.